Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo 10 e a gente tá aqui de novo trazendo mais um conteúdo legal pra você, pra gente aprender junto aqui, ok? Então hoje se prepara que eu vou trazer um Hammond, sabe aqueles teclados com drive limpo também? Da década de 60, 50, várias bandas utilizaram Hammond Black Sabbath Purple enfim, tem alguma gama deles aí eu vim trazer um instrumento simulador desse Hammond com aqueles timbres característicos mesmo de rock, pop, timbre massa, para lamas, utiliza muito enfim, a gente vai ver junto esse timbre, vai trazer esse aqui que tá aqui do lado ele chama Anon, é um simulador de Hammond que a gente vai fazer o download, vai instalar e também vai adicionar ele no Reaper e vai ver como é que ele soa sozinho depois eu vou abrir uma produção pronta minha que eu tenho eu gravei um Hammond nele, nessa produção e a gente vai trocar, em vez de eu utilizar o Hammond de contact que eu usei lá do Vintage Organs a gente vai trocar pelo Anon e ver se tem muita diferença de um timbre legal, né? pago para um timbre que é gratuito e ver se a gente, se ele dá conta ou se ele não dá conta será que dá para mim usar, será que não dá? a gente vai tirar essa dúvida aí a gente vai lá dentro do computador mas eu quero mostrar para você também, para você não ficar por fora de várias outras aulas e conteúdos como esse aqui para você se aprofundar na produção musical que é o Produção Musical Fácil, que está passando aqui que é um site de produção musical tudo o que você precisa para mixagem, masterização como criar um instrumento vários downloads de instrumentos virtuais gratuitos que eu desenvolvi e outros que as empresas distribuem aí estão tudo lá como uma grande coleção esperando você chegar lá para desfrutar de tudo isso faça como várias pessoas estão fazendo elas veem os vídeos, aprendem e depois aplicam nas produções dela da banda, enfim, beleza? então vamos parar de conversa e vamos lá para dentro para a gente fazer esse download desse Hammond vamos lá ok, a gente está aqui dentro estou na página da Lost em 70s, né? perdidos em 70s, acho que os anos 70, né? que ele disponibiliza alguns timbres dos anos 70 eu adoro essas timbragem Rhodes, o Hammond tudo aqueles teclados dessa época é muito legal e esse daqui é um deles, tá? o que a gente vai fazer para fazer o download dele? você vai clicar aí na descrição no primeiro link aí é essa página aqui você vai aparecer lá em cima e você vem descendo até você ver esse daqui, ó tá? Anon B70 é o Hammond, é o Hammond, né? é o Hammond, é o Hammond fizeram uma abreviação aí para a gente lembrar do Hammond se você tiver Mac, tem para Mac se você tiver um Windows 32 bits, tem 32 bits o que interessa para mim é o 64 bits VST tá? eu posso escolher o executável que é esse aqui, ó que a gente vai fazer a instalação, né? se aceita os termos, papapá mas eu nem quero isso daí eu só quero a DLL é mais fácil para mim então eu vou vir nesse VST tanto VST quanto VST3 ia funcionar para mim mas eu vou fazer o download desse ok? então cliquei aqui ele já vai começar a fazer o download aqui ele está falando aqui se você quer receber para fazer uma ajuda eu acho para o canal alguma coisa assim, tá? coloquei no thanks e ele já fez o download como é que eu faço agora para colocar dentro da minha DAW vamos lá, beleza fiz o download vou clicar aqui na setinha no meu Google Chrome eu vou vir em mostrar na pasta que é em download que é para onde vai o download e ele já está aqui, ó vou clicar com o botão direito e clicar em recortar que a gente vai levar para a minha área de trabalho lá tá? para ficar mais fácil eu já deixei uma pastinha vazia aqui, ó com o nome dele e pronta tá bom? então eu vou vir aqui dentro você vai fazer uma pasta aí ok, ó clicar com o botão direito novo pá, uma nova pasta fez uma nova pasta e coloca o nome dele aí, beleza? aí você vai abrir essa pastinha que você fez vai clicar com o botão direito e colar e ele trouxe para cá os arquivos compactados perdão então agora a gente vai vir clicar com o botão direito tem a WinRAR atualizado direitinho para não dar problema na descompactação cliquei com o botão direito e eu vou clicar extrair aqui que ele vai tirar a DLL da pasta para a gente fazer a inclusão dele no Ripper não é a instalação por que não é a instalação? porque ele não é o executável né? eu falei eu não quero o executável para instalar eu quero a DLL e essa DLL a gente só vai colocar ela dentro da pasta que meu Ripper lê faço assim então eu venho aqui com o botão direito eu copio a minha DLL eu vou no disco local C arquivos de programas pasta VST Plugins é aqui onde a minha DAO lê os plugins para abrir o meu Ripper lê aqui então eu vou abrir a pasta VST Plugins tá vendo aqui um monte de DLL vou clicar com o meu botão direito nem eu não clico com o botão direito nem aqui na DLL e nem aqui é no meio ok e vou colar aqui e ele veio para cá AHA não beleza quando o meu Ripper abrir já vai reconhecer ele na hora já vai deixar ele pronto para instalar acabou de instalação acabou beleza simples assim agora eu vou abrir o meu Ripper beleza e a gente vai ver dentro do Ripper como é que a gente vai ver isso tudo deixa eu abrir aqui o projeto que eu fiz para a gente coloquei como Ramon e coloquei alguns né quando você abrir uma trilha de instrumento aí você vai clicar no Fx que é os efeitos né e colocar aqui HA que ele já vai aparecer lá tá vendo A170 ou seja reconheceu direitinho eu tinha até desinstalado ele então é bonito pra caramba muito massa muito massa praticamente todo o que tem no Ramond mesmo ele tem aqui também é mais louco que é gratuito muito massa deixa eu tirar ele aqui e vamos ver lá os exemplos que eu os exemplos que eu fiz né vamos lá então nem fiz preset eu só deixei alguns alguns midis rolando aqui e a gente vai ouvir alguns timbres dele aqui ok tem esse botão tweak onde ele tem algumas opções de velocidade aqui deixa eu voltar e eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que se timbra o Ramon como é que sonhos as funções vamos lá o Ramon é um teclado elétrico um piano elétrico que ele tem esse som aqui meio de oi cooker né mas pra ficar mais anos 70 tinha que pôr mais drive mas ele tem vários outros presets né se você já lembrou o som dele aí aqui ó a gente pode acrescentar as variações de efeitos que ele disponibiliza pra gente né ele abre harmônicos pra gente ir acrescentando como se fosse se você digitasse uma nota uma segunda uma terceira uma quarta e isso fosse se somando nos harmônicos mas só que é aquela nota né então a gente pode fazer a mudança do ramond a gente consegue fazer uma mudança de quantidade de energia praticamente que a gente quer fazer um trecado teclado leve na manha passou a virada chegou no refrão ou seja a gente vai mudando a intensidade o ramon ele é muito usado nisso na intensidade dele você vai acrescentando camadas de harmônicos isso que é muito legal uma coisa muito legal também que tem nesse plugin aqui que geralmente se você não conhece os amplificadores Leslie dê uma procurada no youtube pra você saber o que é que ele é um amplificador que ele tem um movimento dentro dele fica uma peça rodando em que ele dá aquele aquele vibrato que a gente às vezes consegue na guitarra tem alguns amplificadores que dão isso o Leslie faz isso pra uma peça que fica rodando lá dentro como se fosse o alto-falante rodando lá dentro e você pode controlar essa velocidade que ele roda pra mais rápido ou pra mais devagar e deixar ele mais aberto ou mais fechado depende da onde você coloca o microfone e aqui a gente tem essas opções ok então vamos fazer umas variações aqui que a gente pode conseguir se eu desligar os Leslie fica um som chapado não tem vibrato não tem nada agora eu vou ligar o Leslie que é o amplificador ele consegue esse porque ele fica rodando lá dentro a gente pode fazer essa mudança aqui colocar um drive né num rock é muito legal isso você consegue texturas diferentes mexendo aqui tamanho do reverb parece o teclado né atenuação então ele tem alguns efeitos pré-montados aqui mas o que que é e o Leslie você consegue fazer esse efeito que é muito legal você pode salvar também aqui eu nem mexi aqui mas o timbre que eu mais gosto do ramond é esse aqui que é o de purple usou demais tá vendo que os harmônicos estão todos abertos se liga que legal bem rasgado né Tchau, tchau. Olha o movimento. Aqui ele dá um efeito diferente. Muito legal que parece que o som está em movimento. Muito massa isso. Ele dá uma diferença. Então você tem alguns botões aqui que você consegue acrescentar ou tirar algumas coisas. Muito legal. Isso demais. Vamos ouvir toda a levada com as mudanças e ver como é que fica. Não tem equalizador. Tem nada, hein? Só ele. Tchau. 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 Tem vários outros também. Vamos mudando. Outras mixagens, né? Aqui é mais de Remy Hendrix. The Doors, né? Isso aqui é bem igreja, ó. Não é mais órgão, né? Mesmo assim é muito longo. Está clipando lá. Mesmo assim é muito legal. Todas as pré-mixagens, né? Mais fechado, né? As mais abertas, mais fechadas. Mais fechadas. Muito legal. Agora eu vou abrir. A gente vai deixar isso aqui. Foi só pra gente ver como ele funciona. Então aqui a gente vai ver como a gente vai aplicar dentro da mix, tá? A gente vai ver os equalizadores, os compressores. Legal. Eu tenho aqui esse timbre aqui, ó. Do Ramon, do no meio da música, ó. Eu usei. Eu usei o Vintage Organs nesse preset. Tony Well Organs. Está vendo que ele tem os botões iguais aqui, ó. Está vendo? Mas ele dá uma sonoridade diferente. Daqui é onde ele é próprio pra... Ele tem as regulagens aqui, ó. Do gabinete. Olha os Leslie aqui, está vendo? Que eu falei pra vocês. Olha a caixa dele, como é que é. Tem outros Leslie, né? Tem o Open e tem esse outro aqui. Eu deixei no Open que ele é mais aberto. E coloquei mais ar pra ele dar... Dá aquela empurrada mesmo, né? E eu coloquei... Depois dele, ele sozinho, o timbre dele é assim, ó. Só o do Contact. Fechado, né? E as equalizações, o que eu usei... Eu usei pros dois, né? Eu coloquei um equalizador. Vamos ver como é que eu utilizei ele aqui. Eu joguei ar bastante, está vendo? Depois eu coloquei um compressor. Um CLA, né? Um 1176. O da Waves. Nem mexi muito no input na saída. Deixei o ataque no meio. O Release quase no meio também. Em 4x1. Basical. Só pra ele fazer o papel dele. Porque depois eu vou ter... Outro plugin que a gente vai pôr aqui por último. Que é o JJP. Del do Puig. Da Waves. Que aqui eu consigo uma sonoridade bem diferente. Sem ele. Agora com ele. Sem. Mais seco, né? Eu alcancei um pouquinho mais de projeção. Assim de profundidade. De reverb. E por isso, o plugin é muito bom, cara. Ele dá umas empurradas muito legais nesse tipo de teclado. No Holds, eu gosto de trazer um pouco da pegada desse plugin. Agora é o seguinte. Eu vou desligar tudo aqui. E a gente vai ouvir o Hanon. Né? Com essa regulagem aqui. Vamos ver como é que ele soa. Mais órgãozão, né? Vamos achar um timbre perto. Que é o do John Lord, né? Vamos ver. Aqui, você vê o nome aqui, ó. Lord of Rock. Com certeza, eles estão falando sobre o John Lord. O tecladista que usou muito esse teclado. Né? O John Lord, tecladista de Purple. E ele usava esse tipo de timbre ligado no Marshall. E usava a distorção do Marshall. Né? Com as válvulas. Nossa, ficava incrível. O som é demais. E tem um pouco dessa sonoridade, né? Mas tá bem fechado aqui. Por isso que a gente vai abrir os agudos lá. Pra gente ver como é que fica. Então, eu vou usar esse preset aqui. Do John Lord. Do Lord of Rock. Ok? E vou tentar trazer o mais perto disso. Beleza? Então, vamos lá. É, o Contact é bem mais opaco. Deu um corpo legal. Eu vou agora aplicar a mesma mixagem que eu apliquei no Contact. Nesse aqui. Vamos ver como é que ele fica. Logo a gente vai abrir a música. Muito aberto. Né? Você vê que ele é muito aberto. Porque o som do Contact é mais opaco. Então, o Hanon. O que a gente vai fazer? Vai descer a equalização aqui. Né? Ficou esse muito aberto. Quando chegar perto, a gente vai ver na mix. Beleza? Vamos lá. Vamos ver na música. Tudo bem. Vou seguir nessa estrada. Vamos ver um pedaço da música. Para vocês entenderem como é que é. Ele tem uma introdução e depois entra a bateria. Aí o Hanon entra para dar cor. Aquele teclado de fundo que dá aquela sonoridade meio anos 80. Vamos lá. Tudo bem. Vou seguir nessa estrada. Me desculpe. Sou novo nesta cidade. Eu não vou voltar com o seu fim. Tudo bem. O papel do nosso Hanon é preencher. Só fazer a base mesmo. Para dar aquela subidinha no meio da mix. Se a gente está ouvindo a mix e a gente tira ele. Você vê que fica meio apagado o meio da música. Porque ele não está nem para a esquerda nem para a direita. Perdão. Ele não está para a esquerda nem para a direita. Ele está centralizado. E no equalizador eu não estou usando o midside. Eu deixei ele centralizado mesmo. Para ficar no centro. Porque já tem outros timbres abertos. Então o papel dele. Vou desligar ele. Faltou um elemento médio agudo. Tem o violão. Quando a gente solta ele. Já vou em busca da verdade. Então essa sopradinha de Hanon nessas partes altas. É que eu queria fazer aparecer na música. O Hanon só está aí para fazer isso. Para nessas partes em que ele. Que dá as notas mais altas. Ele aparece e faz o pá. Então a gente viu que ele cumpre o papel completamente. Do que ele estava assim com o contact. Se eu não tivesse esse timbre do contact. Mas no contact eu só vou dar um pouquinho de agudo a mais. Beleza? É diferente. Não é tão aberto. Se eu quiser mais pressão no contact. Eu tenho que botar pressão. Porque o Hanon tem mais pressão do que o contact. Ele tem mais pressão. Ele tem mais volume. Mas só que é nítido que é o mesmo timbre. É nítido ali que a gente vê que é o Hanon que está ali. Fazendo o mesmo papel. É um pouco diferente? É um pouco diferente. Mas você vai conseguir o mesmo resultado dele. Você pode pôr ele para solo. Que ele é muito top. Então já vale o seu joinha aí. Já vale a sua curtida. Beleza? Compartilha se você achou esse vídeo útil. Se gostou. E visita o Produção Musical Fácil. É de graça. Você não vai pagar nada. Tá? Mas se você quiser. Poxa. Já cheguei. Já assisti um monte de aula sua. É de poxa. Mas chegou uma hora que eu bati na parede. Não consigo evoluir. Conversa comigo. Que a gente tem umas aulas diferenciadas. Lá no Produção Musical Fácil. Tem cursos de aprofundamento. Mixagem, criação e masterização fechado. Por enquanto os módulos estão abertos. Então aproveita. Se você quiser comprar a extensão de tratamento de voz. Extensão de como fazer bateria. Tem tudo lá. Tudo muito legal. Então obrigado por você ter aguentado eu até aqui. Beleza? Valeu. Um grande abraço. Tchau.